Oi pessoal, meu nome é Rodrigo do site rodrigostorezo.com e hoje eu gostaria de mostrar esse acessório aqui chamado Asus Zen Flash que eu ganhei de presente da Asus no último evento de lançamento do Asus Go, Zenfone Go e isso aqui é um flash de verdade, vamos dizer assim, exclusivo do Zenfone 2 então vamos dar uma olhada como ele funciona, que apesar de ser um acessório ele me lembrou muito o tempo que eu tinha o Lumia 1020 que tinha um flash de verdade também, então aqui eu tenho alguns manuais, aqui a embalagem, simples, comum aqui eu tenho uma espécie de case que você pode pendurar na mochila, de preferência do lado de dentro para não perder, protege bem o flash, essa estrutura, aqui você tem um pequeno sensor e aqui o flash de verdade, vamos dizer, então aqui você tem um velcro para colar no aparelho, na parte traseira daqui a pouco eu vou mostrar como, e aqui você tem o outro lado do velcro então eu vou pegar aqui o aparelho para mostrar para vocês como é que funciona então aqui, imagina o aparelho está aqui, você vai colocar esse flash aqui e aí esse flash ele é ligado através de um cabo aqui na micro USB então vamos mostrar um pouquinho como é que funciona, só para vocês terem uma ideia de como esse acessório funciona então aqui, você desconecta, tem esse fiozinho aqui, tem um tamanho bom aqui você conecta no aparelho aqui eu vou ter que dar uma equilibrada, mas dá para vocês terem uma ideia aqui, olha que interessante, quando você liga o aparelho ele já identifica aqui que você está usando o flash aqui você pode dizer a distância que o objeto está da câmera então aqui você vê que tem o flash mais fraquinho, aqui o flash mais forte e aqui é uma outra indicação do flash em verde aqui nesse cantinho então vou me afastar um pouquinho para tirar uma foto para mostrar para vocês mais ou menos como funciona aqui a parte de cima da estante, ela está um pouco escura vamos tirar uma foto para ver parece que ele mede, olha ele mede a luminosidade e a distância com a ajuda do outro flash do flash da câmera e aqui ele apresenta algumas opções de cor então você vê, veja só, tem desde essas mais amareladas eu posso escolher até essas até um pouquinho mais naturais e outras puxando para azul vou escolher uma intermediária aqui vou dar ok e vamos ver como é que ela ficou então aqui, olha não sei se dá para ver muito bem mas ficou bem, bem bacana preencheu bem a luz é um lugar bem fechadinho mas dá para, opa dá para ter uma ideia mais ou menos de como funciona esse flash legal que é um flash de verdade apesar desta solução aqui do cabinho de depender de um velcro aqui atrás eu acho que é uma forma interessante de você adicionar um flash que cabe no teu bolso você não precisa usar o tempo inteiro esse flash então quando você precisar você pega, conecta ele e está tudo certo você terminou de usar, você tira aqui a câmera, está interessante aqui a câmera, está vendo, está ativada com flash eu tirei, o flash sumiu eu só estou com o flash normal está vendo, quando eu volto o flash asus em flash e aqui voltou a indicação aqui e aqui também e aqui só escolher a potência aqui do flash está vendo mas é bem legal bem interessante e um acessório de baixo custo e que pode ser uma boa para quem tem o Zenfone 2 então é isso pessoal esse aqui foi o asus zen flash que é um acessório bem interessante eu acho que vale a pena para quem tem o Zenfone 2 comprar esse carinha aqui para poder tirar fotos melhores com baixa luminosidade então é isso pessoal um grande abraço não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo até mais pessoal